Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o pai fixou pela sua própria autoridade. Meus queridos membros do canal Quase Tudo, meu querido visitante, sejam todos bem-vindos. Olha só! O título deste vídeo fala e ao mesmo tempo não fala o que quero comentar sobre esse assunto. As perguntas que faço logo no início provavelmente nunca terão respostas. Por que digo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ninguém conseguiu ou vai conseguir compreender o livro do Apocalipse em sua totalidade. Segundo motivo das minhas palavras iniciais. Foi o que aprendi bem cedo do ponto de vista da filosofia. É que toda pergunta vai gerar uma resposta. E essa resposta vai gerar novas perguntas. Mas por que isso acontece? Porque somos seres humanos pecadores e pequenos diante do Senhor Deus. E como somos pequenos diante do Criador, ficamos ansiosos pelas respostas. Claro, existe e existiram pessoas inteligentes em várias áreas do conhecimento. Mas todo conhecimento e sabedoria humana é nada perante Deus. O livro do Apocalipse, ou o livro das revelações, é o texto mais difícil e complexo da Bíblia. E isso que acabo de falar não é nenhuma novidade. Os mais importantes e renomados estudiosos da Bíblia já reconheceram há séculos a complexidade do texto do Apocalipse. Teólogos, tradutores do hebraico, aramaico, grego e do latim, todos sabem dessa complexidade. Todos sabem da dificuldade em compreender o que foi revelado por Cristo Jesus. Mas uma coisa todos sabem. Existem centenas de interpretações diferentes do livro do Apocalipse. E existem milhões que acreditam que interpretaram e descobriram os segredos do Apocalipse. Milhares de pessoas querem saber o que significam aquelas linguagens e símbolos no texto do Apocalipse. Porque, de fato, o texto do Apocalipse foi escrito com muita simbologia. Então fica a pergunta. Como saber o que é simbólico e o que é literal dentro do texto? Milhares de teorias da conspiração acham que conseguiram entender e levantam suas supostas verdades. Sou obrigado a dizer. O livro do Apocalipse é um livro de mistérios e revelações. Mistérios e revelações que acontecem na ilha de Pátimos. Mistérios revelados entre Cristo Jesus e seu exilado discípulo João. E os mistérios, só Deus tem as respostas. Então, por que estou eu aqui querendo comentar sobre o Apocalipse? Por dois motivos. Primeiro, porque estou colocando aqui a palavra Apocalipse como sendo o fim dos tempos. E o segundo motivo, porque como outras milhares de pessoas, eu também queria respostas. Mesmo sabendo que ninguém vai descobrir os mistérios. Ou o grande mistério do livro das revelações descrito no Apocalipse. Mas como existem milhares de milhares de interpretações, me coloco no dever de compartilhar com você algumas interpretações pessoais. Melhor dizendo, algumas hipóteses pessoais. Mas atenção, não sou teólogo ou tradutor do antigo hebraico. Falo como cristão evangélico e ex-ateu. Falo como cristão evangélico que tem fé no evangelho de Cristo. Que tem fé que Jesus Cristo é Deus. E que ele vai voltar para julgar o mundo. E toda pessoa que tem fé na Bíblia sabe. A volta de Cristo está próxima. A Bíblia nos revela que muitas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo. E é exatamente aqui que surge uma das minhas interpretações pessoais. Mas devo repetir, trata-se de uma interpretação pessoal. E não de respostas ou verdades conspiratórias. Vou te dizer uma coisa. Meu desejo é que cada pessoa leia e busque suas próprias interpretações. Vamos ver as minhas interpretações em forma de perguntas. Será que já não estamos vivendo o Apocalipse? Vivendo o fim dos tempos? Quando lemos o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Onde fala sobre a abertura dos selos. Será que como o apóstolo João. Já não estamos vendo os cavalos e o que eles representam? Lembrando e enfatizando. Estou refletindo aqui dentro das palavras. Ou da linguagem simbólica e figurada do texto. Palavras que Jesus está mostrando para seu discípulo João. Ainda perguntando. Será que não estamos vendo a falta de paz no mundo? Não estamos vendo o aumento do ódio e que os homens estão matando uns aos outros? Assim como está escrito no versículo 4 do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Não estamos vendo o que João está vendo? Milhões de pessoas morrendo pela espada da guerra e pela fome. Mas alguém pode dizer. Isso sempre aconteceu. Mas é claro que sempre aconteceu. Porque o homem é pecador e desobediente. No entanto. Quem diz isso que sempre aconteceu. Desconhece a história humana. Desconhece ou ignora o avanço da tecnologia de destruição em massa. Desconhece ou ignora a crise mundial e o avanço das novas armas. Só para você ter uma ideia do que eu quero dizer. Na primeira guerra mundial, entre 1914 e 1918, morreram cerca de 8 milhões de pessoas. Já na segunda guerra mundial, entre 1939 a 1945, morreram cerca de 70 milhões de pessoas. Será que essa estatística nos revela alguma coisa? Por fim, essa pessoa que diz que isso sempre aconteceu, não sabe ou ignora que a desigualdade no mundo aumentou. Estamos vendo os bilionários ficando mais ricos. Enquanto a miséria e a fome aumentam cada vez mais no mundo. Por isso o título ou a pergunta. Já estamos no Apocalipse? Estamos vendo o que João está vendo? Ou será que não queremos ver? Hoje, muito mais que rumores de guerras, estamos vendo e testemunhando guerras e conflitos espalhados pelo mundo. Estamos vendo novas pestes matando milhares de pessoas ao redor do mundo. Especialmente nos países pobres. Será que já começou o início do fim dos tempos? Será que não estamos vendo o que João viu? João viu a terra tremendo. O importante e urgente agora é salvar almas para Cristo. O que importa agora é pregar o evangelho a toda criatura. O que importa agora é obedecer o que Cristo ordenou. Levar o evangelho, as boas novas, aos confins da terra. Pregar e propagar o evangelho não é um dom. Não é uma dádiva. Pregar o evangelho é obedecer o que Jesus Cristo pediu. E sobre as perguntas que fiz no início do vídeo? Foram perguntas para você e também para mim mesmo. E digo mais, não haverá respostas até a vinda de Cristo. O apocalipse já pode estar acontecendo. Mas alguém pode dizer, falta o anticristo, falta a marca da besta, falta o 666. Aí me surge uma pergunta. Onde diz que o anticristo é uma pessoa humana? Isso é uma afirmação literal ou simbólica? E o sinal da besta? Qual sinal? Também pergunto. Isso é literal ou simbólico? Apenas perguntas para aprofundar nossa reflexão. Mas agora eu não mais pergunto. Eu afirmo. Devemos orar, vigiar e nos consagrar todos os dias. Porque os dias passam, os meses passam, os anos passam e o tempo está passando. E no tempo de Deus, de acordo com nossa fé, o fim dos tempos está próximo. Não espere para depois. Depois já pode ser muito tarde. Entregue sua vida a Cristo agora. Não espere acontecer. Aceitar Cristo Jesus como seu Deus e Salvador é uma decisão única. E olha só. A vida eterna ou a perdição eterna depende da escolha de cada um. Cristo é a verdade e a vida. E aos irmãos em Cristo, o que devo dizer? Eis que é chegada a hora. A fé e a esperança não podem esfriar. A vida é passageira. E a vinda de Cristo está próxima. Ora vem Senhor Jesus. Vamos continuar orando e vigiando. E acima de tudo, pregando o Evangelho de Cristo. E como tenho dito nos últimos vídeos, esse é o principal objetivo deste canal. Divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Eis que é chegada a hora. Por isso, este canal precisa da sua ajuda e participação. Por isso mesmo, devo repetir. O YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que este vídeo, para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal Quase Tudo. Que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com sua ajuda e participação. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus